Lembra quando eu tava lá no Guarujá, podia tá na praia mas não tava lá Eu tava é no sinal vendendo água gelada, em busca do meu lugar ao sol chegar Lembra quando eu tava lá no Guarujá, podia tá na praia mas não tava lá Eu tava é no sinal vendendo água gelada, em busca do meu lugar ao sol chegar Lembra quando eu tava lá no Guarujá, podia tá na praia mas não tava lá Eu tava no ensino, vendendo água gelada Em busca do meu lugar ao sol chegar Chegou, e quem desacreditou De boca aberta ficou Olha os menor de rubu Chegou, e quem desacreditou De boca aberta ficou Olha os menor de rubu Pois é, olha os menor na liderança Vivendo uma vida de bacana Avança, avança Vida de bacana, né Nós avançar Aqui nós avançar Nós avançar Nós avançar É mais um, hein Lembra quando eu tava lá no Guarujá? Podia tá na praia, mas não tava lá Eu tava no ensino, vendendo água gelada Em busca do meu lugar ao sol chegar Lembra quando eu tava lá no Guarujá? Podia tá na praia, mas não tava lá Eu tava no ensino, vendendo água gelada Em busca do meu lugar ao sol chegar Chegou, e quem desacreditou De boca aberta ficou Olha os menor de rubu Chegou, e quem desacreditou De boca aberta ficou Olha os menor de rubu Pois é Olha os menor na liderança Vivendo uma vida de bacana Avança, avança Nós avançar Nós avançar Nós avançar Nós avançar Nós avançar Nós avançar Portanto Nós avançar Nós avançar